Assobrações no meu trabalho Olá, sou a Miriam e gosto muito de ouvir seu podcast. Eu tenho algumas histórias interessantes para te contar. Eu trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo por mais de seis anos e lá aconteciam algumas coisas estranhas. Antes de qualquer coisa, é bom mencionar que desde criança sou meio sensitiva e sempre rezei para Deus tirar esse dom de mim, pois eu morria de medo. Essas coisas vêm e vão. Parece que depende da fase da minha vida. Certo dia, eu entrei bem cedo para cobrir um evento e passando pelo corredor da sala dos assessores dos vereadores, que era toda de vidro, vi uma mulher com roupa verde andando pela sala como se estivesse com pressa. Ela foi andando até o final da sala, até sumir como se ela tivesse passado pela parede. Até achei que eu devia ter interpretado aquilo errado, já que eu estava vendo pelo vidro. Mas não, não tinha ninguém. Eu costumava ser a primeira a chegar para deixar tudo certo e para transmitir os eventos. Morri de medo naquele dia. Eu tenho outra história. Essa outra história foi um pouco mais pesada. Eu estava cobrindo férias de uma colega que fazia outra função em outro andar que eu não costumava trabalhar. E os estagiários costumavam ir embora por volta das 14 horas. E eu ficava até as 18. Por isso, eu ficava algumas horas sozinha. Aquela sala não tinha uma energia boa. Eu não sei explicar. Eu não gostava de ficar ali, nem com outras pessoas, muito menos sozinha. Eu tinha a impressão de que tinha sempre alguém me vigiando. Um dia, como de costume, os estagiários foram embora e deram um tchau. Eu estava focada no que eu estava fazendo. Eu sempre gostei de trabalhar ouvindo música quando era possível. E naquele dia o som estava até alto, eu confesso. Foi aí que aquela sensação de alguém estar me vigiando começou. E um medo estranho começou a tomar conta de mim. Me virei para me certificar se alguém tinha entrado ali na sala. E nesse momento percebi que todas as cadeiras da sala estavam viradas para a minha direção. Na hora, tomei um susto. Eu não lembrava dos estagiários terem deixado daquela forma. Virei de volta para o computador. Eu estava muito assustada e com aquela sensação estranha. Então senti uma mão em cima da minha mão. Era meio quente. Eu gelei de medo e saí da sala na hora. Desci para o primeiro andar, que era onde eu trabalhava. E perguntei se alguém tinha subido na sala. E a galera falou que não. E realmente, ninguém costumava subir à tarde naquela sala. Eu comecei a chorar de tanto medo e falei o que tinha acontecido. A galera levou na brincadeira, fizeram piadinhas para eu rir e esquecer aquilo. Mas no dia seguinte, eu cheguei e perguntei brincando para os estagiários. Seus engraçadinhos, vocês deixaram todas as cadeiras viradas para mim ontem, né? Sem entender nada, eles responderam que não. Depois disso, eu sempre pedia para alguém ficar ali comigo à tarde. E torcendo para acabar logo as férias da minha colega. Em outra ocasião, eu fui cobrir um evento no oitavo andar à noite. E esse era um dos andares mais temidos por todos. Todo mundo tinha alguma história estranha naquele andar para contar. Uma das regras da TV onde eu trabalhava, era que tínhamos que ficar no local do evento até uma hora antes do horário do término. E caso ninguém aparecesse, e nesse evento não apareceu ninguém, todos do prédio saíam cedo para cestar. Eu tinha que ficar lá até umas 21 horas para ter certeza que o evento havia sido cancelado. E que ninguém avisou. Uma sensação estranha começou. E para descontrair, eu peguei meu celular e comecei a fazer vários stories para o Instagram. Falando besteiras com meus amigos. Coisa do tipo... Gente, hoje é sexta-feira, 20h30 da noite. Onde vocês costumam ir para curtir a noite paulistana? Eu gravava e postava na hora. Nem estava assistindo. Aí um amigo me mandou uma mensagem perguntando se eu estava vendo o que eu estava postando. Aí eu falei que não e perguntei o porquê. E ele falou que estava um ruído horrível e era impossível ouvir o que eu estava falando. Aí eu fui ver e realmente estava um som horrível. Como se o som estivesse na sala. Gente, mas todos os equipamentos estavam desligados. Então aí eu já descartei ser uma possível interferência. E eu estava sozinha, num super silêncio. Meu celular era bom, era novo. Nunca tinha acontecido nada. Aí eu deletei os vídeos, rezei e fui embora. Eu nem esperei o horário exato para ir embora. Tenho outras histórias e posso contar se quiser. Um beijo e parabéns pelo podcast. Bom, e esse relato eu recebi lá no Instagram. Foi enviado pela Miriam. Obrigada, Miriam. Histórias muito interessantes e pode nos enviar todas que você tiver, tá bom? Um dia eu fui visitar uma amiga no antigo bairro onde eu morava. Peguei o ônibus e parei depois da catraca próxima à porta de saída porque eu desceria logo. Onde parei, eu podia observar quem entrava e passava pela roleta. E depois passavam por mim. Foi aí que eu observei um rapaz que passou por mim e se sentou no final do ônibus. Logo depois, chegou meu ponto e apenas eu desci. E bem na minha frente, o rapaz que havia se sentado no fim do ônibus, passou por mim saindo da rua em frente onde eu desci. Não era possível ser o mesmo rapaz porque o que vinha na minha direção estava de frente para mim. Se fosse o mesmo, teria que ter descido depois de mim. Eu fiquei parada, olhando para ele, segui o seu caminho e sem entender nada do que estava acontecendo. Outro caso parecido. Eu estava andando na rua e uma moça chegou ao meu lado e disse Tome cuidado com aquele cara. Ele passou agora por você e ficou olhando para a sua bolsa. Só que o rapaz que ela estava me mostrando estava vindo na minha direção a uma certa distância de frente para mim. Quando olhei para ela para agradecer, ela estava lá na minha frente. E eu fiquei observando ele vindo, ela indo e eu pensando como aquele vai e vem tinha acontecido tão rápido. Olhei para ele, mudei a posição da minha bolsa e atravessei a rua para caminhar próximo de outras pessoas. Paralysia do Sol Demorei muito tempo para contar ou pensar nessa paralysia do sono, porque foi a pior sensação que tive na minha vida. Eu senti uma presença no meu quarto. Meu corpo ficou gelado e era como se todos os sonhos ao meu redor não existissem. Eu estava em um vácuo. Então, eu vi uma coisa preta se alastrando pela parede, como várias linhas em direção à minha cama. E depois, uma criatura enorme e escura, sem rosto ou membros, só uma sombra bem em cima de mim, me sugando e sufocando. Meu corpo tremia todo e eu queria gritar, mas não adiantaria porque eu moro sozinha. Queria me mexer e não conseguia sentir controle dos meus membros, como se eu estivesse presa em mim mesma. Esse desespero persistiu até eu acordar. E isso aconteceu umas três vezes no mesmo mês. Até que um dia, durante esses ataques, eu vi a minha mãe, que nem mora no mesmo município que eu, entrando no quarto e fazendo uns desenhos na parede e uma oração inaudível. A coisa escura foi se afastando até sumir e não deixar nenhum vestígio. Até hoje, não sei se foi paralisia do sono, sonho ou ataque espiritual, mas eu sempre acordava muito nervosa, sem fôlego e com uma sensação horrível de realidade. Esses relatos foram enviados pela Gisele. O relato a seguir possui conteúdo sensível. Visitei o perfil do Facebook de uma moça que havia falecido em um terrível acidente de moto e incorporei o espírito dela. Para contextualizar, eu sou médio semiconsciente, ou seja, quando incorporo, fico com partes das lembranças da incorporação. O caso que irei contar agora aconteceu há mais ou menos cinco anos. Tinha uma moça que trabalhava há bastante tempo como balconista de um grande supermercado na cidade em que moro. Ela era muito bonita. Bonita mesmo. Nós não tínhamos amizade. Conversávamos apenas o essencial, quando eu precisava de atendimento para resolver problemas na fatura do meu cartão, por exemplo. Um dia, ao sair do trabalho, resolvi passar no supermercado antes de ir para casa e encontrei o estabelecimento fechado. Foi aí que eu soube que a moça havia falecido naquela mesma tarde, em um acidente de moto, numa estrada que leva a cidade vizinha a uns 13 quilômetros daqui. Era seu dia de folga no trabalho e ela estava com seu namorado. Apesar da pouca experiência na direção, a moça era quem conduzia a moto quando aconteceu a colisão contra um carro. Segundo comentários, ela ainda estava aprendendo a pilotar. No impacto, um de seus braços foi decepado e ela veio a óbito. O seu namorado sobreviveu. Depois de ficar sabendo da história, nem procurei outro supermercado. Eu fui direto para casa. Depois do jantar, sentei no sofá e peguei o celular. Me bateu uma curiosidade procurar o perfil dessa moça no Facebook e como eu já sabia o seu nome e sobrenome, eu não tive dificuldade para encontrar. Vi uma foto dela em que estava com sua mãe e uma irmã. Foi quando eu me senti como que tomada por um violento choque. Uma sensação de ter sido empurrada com força. Estava sentada no sofá e fui direto ao chão. Eu sentia como se um dos meus braços não existisse e eu não conseguia sentir. Chorando muito e com uma enorme confusão mental, eu dizia Me ajuda! Mãe, cadê meu braço? Mãe, me ajuda! Era um sentimento horrível. Eu tentava me mover e eu não conseguia. Até que fiquei de joelhos e consegui abrir a porta da sala de casa. Ainda não senti um dos braços e fui me arrastando até alcançar a varanda. Lá, finalmente, voltei ao normal. Deitada de costas, sentindo o rosto todo molhado de lágrimas e com o braço formigando. Então, ouvi, como nós, médios, ouvimos. Já está tudo bem. Ela foi socorrida. Levantei e entrei na sala. O meu celular estava no chão, com a tela ainda acesa. E mostrando aquela foto da família. A sensação de angústia no meu peito pareceu querer voltar e rapidamente eu desliguei o celular. Então, eu fiz várias preces para o espírito daquela moça e em agradecimento aos guias de luz que a ajudaram, encaminhando-a para os socorristas. E esse relato foi enviado pela Josiane, de Santa Isabel, São Paulo. Mais um relato da Josiane, que já tem contribuído muito com o podcast. Muito obrigada, Josiane. E teve a revisão da ouvinte querida Marília Aline. Obrigada, Marília. Gritos no hospital. Vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu estava no hospital para dar à luz a minha filha, que atualmente está com 30 anos. O meu parto foi uma cesariana. E um dia após, na última visita do médico, por volta das 23 horas, fui aconselhada por ele a pegar a bebê e dar umas voltas pelo corredor. E assim eu fiz. De repente, eu ouvi alguém gritar no andar de cima. Me ajude. Está doendo muito. Não estou conseguindo. Imaginei que fosse alguém dando à luz em um parto normal. Continuei caminhando até que eu fiquei com sono. Voltei para o quarto, coloquei a bebê no berço e fui dormir. Na manhã seguinte, quando a enfermeira foi fazer o curativo, perguntei a ela por que deixar a paciente do andar de cima sofrer tanto com dores do parto. Foi quando a enfermeira olhou para a outra que estava com ela e me falou Senhora, o andar de cima está desativado faz dois anos. Lá funcionava o antigo necrotério do hospital. Imediatamente pedi para ver o médico e quase que eu o obriguei a me dar alta. O rapaz Sou nascido e criado na cidade de Cristalina, Goiás e atualmente moro na cidade de Goiânia. Isso aconteceu na década de 90. A minha irmã era professora de uma escola municipal em Cristalina. Certa noite, estávamos dormindo, cada um em seu quarto, quando a minha irmã acordou com barulho. Ela abriu os olhos e se deparou com o rapaz. Ele estava de pé, em frente à sua cama, e ele a encarava com um sorriso. Minha irmã, que nunca foi de ter medo dessas coisas, pois já havia presenciado outras situações sobrenaturais, o encarou de volta, se beliscando para ter certeza que estava acordada, e calmamente acendeu a luz do quarto. Para sua surpresa, o rapaz permaneceu ali e foi desaparecendo lentamente, poucos minutos depois. No dia seguinte, apesar de intrigada, a minha irmã foi trabalhar e não comentou nada com ninguém sobre o acontecido. Na hora do intervalo, uma colega professora, que frequentava uma religião espírita, se aproximou e perguntou, Ontem à noite você teve alguma visão? Um rapaz apareceu em seu quarto? A minha irmã, incrédula, respondeu que sim. E a colega continuou, Esse rapaz veio para te conhecer. Vocês estavam destinados a se encontrar, mas por uma fatalidade, ele partiu desta terra. Se você quiser saber mais sobre ele, vá ao cemitério. E passou a localização de seu túmulo. Assim que as aulas terminaram, a minha irmã se dirigiu até o cemitério e seguiu na direção que a colega tinha passado. Era real. Lá estava a foto do rapaz, usando as mesmas roupas que estava na noite anterior. Anos depois, a minha irmã comentou o fato com a nossa família. Infelizmente, por consequência de sua saúde frágil, ela nos deixou no ano de 2005. Esse é apenas um dos tantos relatos que tenho. Aconteceram vários comigo e eu raramente comento sobre eles. Depois de maratonar todos os relatos, fiquei motivado a contribuir com um dos meus. E esse relato foi enviado pelo Fábio Queiroz e foi revisado pela ouvinte Marília Aline. Muito obrigada, Fábio. E como você falou que tem outros relatos, se quiser contribuir aqui com o podcast, é só enviar que a gente vai ler aqui, tá? Adorei sua história e sinto muito pela sua irmã. E essa foi uma produção MixLabs. E essa foi uma produção MixLabs.